Falta um mês para o Natal e, até lá, o Lar São Vicente de Paulo pretende garantir que todos os abrigados pela instituição sejam agraciados com o carinho e o presente de pessoas especiais. Neste ano, infelizmente, não haverá um encontro presencial de padrinhos e apadrinhados, mas a essência da campanha está mantida no gesto concreto das doações. A ideia é escolher um idoso que faz parte da lista do Lar São Vicente de Paulo e presenteá-lo. Presentear os nossos idosos, agradá-los, principalmente nesse momento que eles estão tão fragilizados devido à pandemia, não estão recebendo visitas, então o presente ainda vai agradá-los ainda mais. O interessado em apadrinhar um velhinho pode conferir a lista no Facebook do Lar ou telefonar para tirar as dúvidas. A listagem dos presentes está disponível no site do Facebook do Lar São Vicente de Paulo. Se a pessoa tiver alguma dúvida, pode telefonar também? Pode fazer ligação para o Lar São Vicente de Paulo e escolher qual dos idosos que quer presenteá-los. Este ano, devido à pandemia do Covid-19, não haverá entrega presencial e nem contato pessoal com o idoso, a fim de protegê-lo da contaminação do novo coronavírus. Na verdade, a festa vai ser interna, ela não vai ser aberta ao público devido à pandemia, né? Então, quem gostaria de fazer essa doação e colaborar, pode trazer os presentes até no máximo dia 10, mais ou menos no dia 18, que vai ser a entrega dos presentes. E para quem não tem acesso à internet, pode comparecer à Secretaria do Lar São Vicente de Paulo para escolher um idoso a ser apadrinhado. O endereço é Avenida Francisco Navarra, número 221, no centro da cidade. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3222-5130. Legenda por Sônia Ruberti